Olá a todos, professor Tales, a gente vai dar início agora, então, a nossa última aula para o concurso, né, com a banca da UFSC-COPERF. UFSC-COPERF, certinho, pessoal? A gente, eu, para a elaboração dessa aula, eu selecionei questões, né, de várias provas, as mais recentes, como de costume, e eu procurei trazer questões mais representativas daquilo que, percentualmente, caem nas provas da banca. Então, o conteúdo, ele está bem dirigido, bem focado, e a gente vai apresentar, então, aqui as questões, né, e as explicações gramaticais ou textuais, né, necessárias para vocês chegarem lá. Eu quero ver esse pessoal aí gabaritando a prova da UFSC-COPERF, certinho, pessoal? Então, vamos começar colocando aqui o material. Vamos para cá, né? Isto, perfeito. Vou passando aqui. Aqui é o conteúdo programático, que a gente já viu em aulas passadas, né? E aí, começando com a primeira questão. Com base no texto e na norma padrão escrita, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Na sentença, realizado por outra equipe de pesquisadores, um segundo estudo sugere diferente e outras coisas, mas que foi cortado aqui, né? A expressão, um segundo estudo, então, vou mostrar aqui para vocês, né, a questão, vamos lá, aqui, perfeito, vamos lá então. Então, aqui, ó, a banca está querendo saber o quê? Ela quer saber, ó, um segundo estudo, né? Ela quer saber exatamente esse segundo estudo, qual é a função sintática que é exercida por esse segmento textual, né? Aí o aluno normalmente pensa, ah, realizado, ó, vamos pegar aqui assim, né? Vou pegar aqui, ó, realizado. Realizado, a gente sabe que é um verbo, não é uma forma nominal, e isso vai cair na prova de vocês, tá? Formas nominais do verbo. Quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. Esse verbo aqui, ó, ado e ido, a terminação ado, né, ado e ido, é a terminação do particípio passado, né? Beber, bebido, comer, comido e assim vai indo. Então, aqui, pessoal, isso jamais vai ser o sujeito, né? Realizado por. Outra expressão, que também diz pra gente que não pode haver sujeito depois, ó, por. Depois de uma preposição, não posso ter sujeito. Então, também não é possível, né? E aqui também, ó, de pesquisadores, ó, pesquisadores também não poderia. Então, isso não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, não faz sentido. Então, a gente sabe que isso aqui, ó, é uma oração, ó, isso aqui tudo, até a vírgula. Vamos lá, até a vírgula. É uma oração, ela é subordinada, porque ela depende da principal, e ela é reduzida. Não interessa a sua classificação. Importante que ela é reduzida. E ela é reduzida, ela é reduzida de quê? Ela é reduzida de particípio. Por quê, ó? Porque, ó, porque ado e ido são as formas nominais do verbo. Então, reduzida de, né? Aqui a gente vai dar uma apagadinha. Reduzida. Isso. Então, aí de quê? Reduzida de quê, ó? Reduzida de particípio. Porque o verbo está no particípio. Particípio. Certinho? Beleza. Particípio. Então, aqui não pode estar, isso aqui é oração subordinada. Então, a gente vai precisar ir para a oração principal, ó. Um segundo estudo, nós vamos direto no verbo. Como dizem, vamos direto na veia, né? Vamos direto no verbo. Quem é que sugere? Um segundo estudo. Então, um segundo estudo é o sujeito da oração principal, ó. Essa daqui é a oração principal. O que que esse segundo estudo sugere? Alguma coisa que a gente não interessa para nós aqui, para efeito de avaliação. Então, correto. A banca está dizendo que é verdadeiro, sim. Verdadeiro, sim. A expressão um segundo estudo exerce a função de sujeito, função de sujeito. Só que eu quero ir mais além, tá? E a palavra um, ela está. E a palavra segundo, ela está dentro do sujeito, né? É um sujeito simples, só tem um núcleo. O núcleo é o estudo, que é um substantivo, ó. Substantivo é o núcleo, o núcleo do sujeito. Ó, o um e o segundo não estão ligados a estudo, ó. Então, eles não estão juntos do nome estudo. Então, tanto um vai ser a a, quanto o segundo vai ser a a, adjunto adnominal. Perfeito? Questãozinha fácil, vamos para o segundo. No trecho, ao invés, né? Ao invés de pronunciar com precisão, as pessoas acabam juntando as partes próximas, tal, tal. A banca quer saber, ao invés, né? Essa expressão, ela pode ser substituída por apesar? A pesar, ó. O que que é o ao invés? Ao invés é ao contrário, no lugar de, né? Ao contrário. E apesar, apesar é uma concessiva, né? Então, ela vai dar a ideia de oposição, de contraste. Portanto, pessoal, aqui não, não é possível fazer a adequação. Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um problema semântico. Ó, um problema semântico. Sintaticamente, ó, espera aí, semântico, né? Nós temos um problema semântico. Semântico. Sintaticamente, até poderia, poderia, olha só, né? Apesar de pronunciar com precisão, as pessoas acabam, né? Então, aqui, pessoal, nós vamos ter um problema semântico, porque elas não são compatíveis. Eu não posso trocar uma pela outra. É só olhar aquela tabelinha, que nós já vimos em aulas passadas, e a gente vai perceber que não é possível, né? Vamos ter um problema semântico. Nós vamos ter um problema de coerência. De coerência textual. O que que é coerência? Coerência é a produção de sentido. Não vai fazer o sentido, ó, o sentido desejado pelo autor. Então, vai haver um comprometimento semântico. Então, por isso que não é possível. E o item 3, as palavras especialista e estudo, tem o mesmo prefixo, ó, questão certeira. Vai ter ou uma questão inteira, ou vai ter um item sobre processo de formação de palavras, né? Vamos lá ver, então. Então, especialista. Como é que a palavra especialista foi formada? Especial, mais o sufixo, e não prefixo, né? É o sufixo, porque é no final, não é no início, né? É o sufixo. O sufixo o quê? Ista. O sufixo ista é usado para quê? Para profissões, né? Jornal, jornalista. Dente, dentista. E assim vai, né? Então, e a palavra estudo? Ela é formada por que processo? Vocês lembram daquele processo chamado deverbal, aquele que vem do verbo? Ou também, eles chamam de regressiva, regressiva ou deverbal? Eu pego o verbo, por exemplo, ó, estudar, né? Estudar. Aí, o que eu faço? Eu formo um substantivo a partir do verbo. Então, é o... Eu coloco o artigo, assim, só para perceber que a palavra seguinte vai ser um substantivo. O estudo. O estudo, né? O estudo, então, o estudo, ó. Estudo substantivo, né? Ele, o estudo. Então, é um processo de derivação deverbal. Não tem nada a ver com o prefixo, ó. Aqui eu coloquei já o material prontinho para deixar já, né? Formador de profissões e estudo a derivação regressiva. Anotem aí. A banca também pode colocar regressiva ou deverbal ou pós-verbal. Tá? Regressiva. Pode ser também deverbal. Deverbal. Que vem do verbo, né? Deverbal. Ou pós-verbal. Tanto faz. São as três possibilidades. Então, a única possibilidade que nós temos é o item, é somente, onde é que está? Deixa eu ver aqui. Ah, temos mais um item, desculpa. A formação verbal escutassem está empregada na terceira pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó. Tá, aqui só para mostrar, desculpa, aqui, ó. Aqui só para mostrar a questão anterior, né? O deverbal ou regressiva. Então, nós temos aqui, ó. Estudar ou estudo. Cantar. Né? Cantar ou canto. Beijar ou beijam. Então, tranquilo, né? Ó. Já é a terceira questão de provas que eu analisei que tem esse processo deverbal, tá? Já é a terceira questão. Inclusive, tem outras no nosso material. E a última. A forma verbal escutassem, né? Então, aí escutassem, olha uma dica bacana, ó. S, S, dois S's, ó. Dois S's. E aí a banca está dizendo que é pretérito imperfeito do subjuntivo. Sim. Olha só. Vamos pegar o verbo e escutar, tá? O modo subjuntivo, ele tem três tempos, né? Quais são os tempos? Tem o presente. Vou abreviar para ficar mais rápido, tá? O presente. O futuro do subjuntivo. E o pretérito imperfeito, que é esse que está sendo solicitado aqui, ó. Pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Pretérito imperfeito, tá? Vou botar assim, imperfeito do subjuntivo. O presente, qual é a chavezinha que eu uso? É preciso que. É preciso que eu escute, que tu escutes, que ele escute. Não é. Futuro. Quando eu escutar, quando tu escutares, quando ele escutar. Também não é. Então, só vai ser o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ó, se. É como se fosse um arrependimentozinho, né, pessoal? Ó, se eu escutasse, se tu escutasses, se ele escutasse. Só que aqui está no plural, se eles escutassem, né? Então, é escutassem. Aqui vai ser eles, né? Terceira pessoa do plural. Eles escutassem. Perfeito. Questãozinha, então, tranquila. Mas, olha só. Quanto conhecimento vocês precisaram mobilizar, né? Vocês precisaram de um conhecimento aqui, ó. A gente chama de questão mista, né? É um conhecimento. Aqui é um conhecimento sintático, né? Sintático. Sintaxe do período simples, né? Porque é o sujeito. Aqui vocês precisaram do conhecimento também sintático. Mas, do período composto, né? É a sintaxe do período composto, orações. Aqui vocês precisaram de morfologia, ó. Morfologia. Estrutura e formação de palavras. E aqui, por último, é verbo. A questão da morfologia do verbo, né? Do verbo, ó. Do verbo. Então, vários conhecimentos que precisaram ser articulados. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima, ó. Formas nominais do verbo. Vai cair isso, ó. É muito provável que caia. O nome é simples, ó. Por que que eu uso uma forma nominal do verbo? Por que que eu uso a forma nominal? Quando o verbo está ou no infinitivo, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no participio. Essas três formas nominais do verbo, né? Então, vamos ver aqui. Conjugação, vocês já sabem, né? Primeira conjugação, verbos terminados em ar. Como cantar, amar, né? Viajar. Segunda conjugação, verbos terminados em er. Correr, sofrer, morrer, beber. E verbos terminados... Terceira conjugação, verbos terminados em ir. Partir, abrir e assim vai. Então, as formas nominais do verbo. O infinitivo, eu só tenho três, ó. Cantar, correr e partir, né? Infinitivo. Gerúndio, cantando, correndo e partindo. São as três formas do gerúndio. Ó, se ele é da primeira conjugação, vai ser ando. Se ele for da segunda conjugação, vai ser ando. E se ele for da terceira conjugação, vai ser ando. Então, cantar, correndo e partindo. Quando é que eu uso o gerúndio, pessoal? Eu uso o gerúndio quando eu quero informar que uma ação está no seu curso, ou esteve no seu curso, acontecendo, no seu processo de desenvolvimento, né? E por último, o particípio. Particípio já é ação acabada. Então, eu tenho duas possibilidades de finalização. O ado e o ido. Então, o ido vai ser tanto para a segunda, quanto para a terceira conjugação, né? Vamos ver como é que isso funciona na prática. No infinitivo. Quando é que eu uso oração reduzida? Oração reduzida é aquela que é formada por uma dessas três formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e participio, né? E que não tem... O que é que ela não tem? Ela não tem o quê? Conectivo. Não tem conectivo. Não tem um quê, ó. Não tem um ser. Não tem nada disso. Não tem quê. Não tem ser. Não tem. E não tem sujeito. Ó. E não tem sujeito. Perfeito? Vamos ver então aqui. Pedro viu uma aluna, ó. Oração principal. Pedro viu uma aluna. Correr no parque. Como é que eu classifico essa oração? Oração subordinada reduzida de infinitivo. Tá. Mas se eu quiser desenvolver, se eu quiser colocar o quê? Um conectivo, né? Um conector. Uma palavra que vai juntar essas duas orações. E conferir um sujeito. Ah, como é que seria? Então, seria assim, ó. Pedro viu uma aluna que corria no parque, ó. Que. Que. Aqui vai ser o quê? Pronome relativo. A aluna corria no parque. Pronome relativo. Pronome relativo, tá? Pronome relativo. Ela, e ela, né? O sujeito é ela. O sujeito é o quê, né? Representado por ela. Então, ela corria no parque. A aluna corria no parque. Perceberam? Ó, agora vamos ver uma oração subordinada reduzida de gerúndio. Agora, gerúndio, ó. Aqui também vai ser a oração principal, né? Oração principal. Pedro viu uma aluna, ó. Correndo no parque, ó. Correndo é gerúndio. Correndo no parque. Como é que eu desenvolvo essa oração? Ah, bem fácil, ó. O Pedro viu uma aluna que corria no parque, ó. Que. Pronome relativo. Ele, o que que faz o pronome relativo? Ele retoma o substantivo, ó. Uma aluna. Então, uma aluna, trago a aluna pra cá, ó. Uma aluna corria no parque. Por isso que ele é pronome relativo. Uma aluna corria no parque. Então, aqui, uma aluna corria no parque, é uma oração, ó. Ela é o quê? Ela é desenvolvida. Por quê? Por que que ela é desenvolvida? Porque ela tem um conector e ela tem um sujeito, né? Flexionado. O verbo está flexionado. E, por último, uma oração subordinada reduzida de participio. As questões estavam no caderno. As questões resolvidas pelo aluno estavam no caderno. Qual é a oração principal, ó? As questões estavam no caderno. E essa oração aqui? Ah, essa oração aqui, ó. Ela está dentro da outra. Essa que vai ser a oração subordinada, reduzida de participio, ó. Então, as questões, ó. Que o aluno resolveu estavam no caderno. Então, que o aluno resolveu, ó. É uma oração desenvolvida. Ela é desenvolvida, ó. O que que se quer? Pronome relativo. Então, todas essas três orações que eu expliquei aqui, ó. Elas vão ser o quê? Elas vão ser orações. Elas vão ser subordinadas porque elas dependem da principal. Elas vão ser adjetivas. Adjetivas. Por quê? Porque quem uniu é o pronome relativo. O conector é um pronome relativo. Todas têm um pronome relativo, né? E aí, elas são o quê? As adjetivas, elas são de dois tipos, né? Ou elas são restritivas. Isso cai, tá, pessoal? Ou elas são explicativas. Ou elas são explicativas, né? Ou elas são explicativas ou elas são restritivas. As restritivas não têm vírgula. Então, todas as três são restritivas. Elas não são explicativas. Todas elas vão ser restritivas porque não têm vírgula. E a gente já viu isso em aulas passadas. Vamos continuando aqui? Vamos lá. E aí, aqui é só para vocês treinarem, né? Botei um materialzinho aqui para vocês treinarem. Vamos fazer rapidinho, então. Infinitivo, estudar. Gerúndio, estudando. E participio, estudado. Primeira conjugação. Verbes terminados em ar, né? Correr. Ah, correr é segunda conjugação. Como é que fica o gerúndio? Correndo. E o participio? Corrido. Impedido. Vem do verbo impedir. Terceira conjugação. Como é que é o gerúndio? Impedindo. Aprimorar. Primeira conjugação. Como é que fica no gerúndio? Aprimorando. Participio? Aprimorado. Vendido. Vender. Segunda conjugação. Gerúndio? Vendendo. Percebido. Perceber. Segunda conjugação. Percebendo e percebido. Bem facinho, né, pessoal? Não vamos errar isso na hora da prova. Questãozinha agora, que tem um texto misto, né? O que é um texto misto? É um texto verbal, né? Está aqui. O que é verbal aqui, ó? O que tem? Palavras escritas, né? Palavras. E não verbal, que tem o desenho de um veículo. Vamos lá, então. Já bem antigo, né? Eu já tive um carrinho desse. Vamos lá. Com base no texto, na norma padrão escrita, assinale a alternativa correta. O verbo haver está sendo empregado com sentido existencial. Vamos lá, pegar o verbo haver. O verbo haver está aqui, né? O verbo haver está aqui, ó. Há sete anos. Até eu escrevi aqui no ladinho para ficar mais fácil. Há sete anos. Não é a mesma coisa que faz sete anos? Essa ideia é de existência ou é de tempo? De tempo, né, pessoal? Olha aqui o reloginho. De tempo. Porque, ó. Faz sete anos. Transcorreram os sete anos. Sete anos transcorreram, né? Então, aconteceu. Perfeito. Então, a gente já sabe que não é o sentido, não é existencial. É o quê? Tempo decorrido. Então, essa aqui já está errada, né? A gente já vai tirando. Não é existencial, é tempo decorrido. O verbo haver está sendo empregado como sujeito, posposto, pessoal. Olha só, cuidado aqui, ó. Quando o verbo haver, a gente já viu isso em aulas passadas, ó. Quando o verbo haver e o verbo fazer são impessoais, eles não têm pessoa, e eles são invariáveis aqui no caso, eles não variam, Então, nós estamos diante do quê? De uma oração sem sujeito. Não tem sujeito. Então, é oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. Então, não tem nada a ver, não tem nada a ver com sujeito posposto. Não tem sujeito. Não tem oração sem sujeito. Oração sem sujeito. A palavra já, já não é gol, é goleada. Expressa concessão, ó pessoal. Quando a banca colocar ideia de alguma coisa, ou expressa alguma coisa, quais são as conjunções concessivas que nós temos? Quais são as conjunções concessivas mais comuns, né? Embora, memorize isso aqui, tá? Leve isso aqui para a prova de vocês, ó. Embora e ainda que. Elas são concessivas. Não faz sentido. Embora não seja gol, é goleada. Ainda que seja gol, é goleada. Não, não vai fazer sentido nenhum, pessoal. Então, essa palavra já não expressa, não, ó. Não expressa concessão. A palavra vendido corresponde a uma das formas nominais do verbo vender. Opa, pessoal, olha só, por isso que eu coloquei aquela, aquele slidezinho, ó. Vendido. Ele não vem do verbo vender. Vem. Vender, né? Vender, segunda conjugação. Segunda conjugação. Ar, er, ir, er, né? E aí? Vendido é a forma nominal. Qual é a forma nominal? Participe o passado. Vender, infinitivo. E vendendo é o gerúndio, ó. Se eu botasse vendendo, vendendo, aí é o quê? É o gerúndio. Gerúndio, né? Gerúndio. Então, perfeito. Então, tranquilo, né? Com o gabarito vai ser a alternativa de. Vamos olhar de novo, ó. Deixa eu botar aqui a minha imagenzinha rapidamente. Aqui, pessoal. Vai ter verbo haver e verbo existir na prova de vocês? 80% de possibilidade de ter. Então, ó. Se aparecer, vocês já sabem que ali vai estar uma pegadinha, tá? Do verbo haver ou do verbo fazer. Lembrando que o verbo haver e fazer, quando eles indicam tempo decorrido, ou no caso do verbo fazer, é, tempo meteorológico, eles são impessoais. Eles não têm pessoa. Se eles não têm pessoa, eles não têm sujeito. E eles não sofrem inflexão. Eles ficam sempre na terceira pessoa de singular. Terceira pessoa de singular. Perfeito? Mas vamos olhar algumas particularidades do verbo haver e o verbo existir, que a banca gosta de fazer. Ah, eu posso trocar o verbo haver por existir? Posso. Mas vai ter mudança, com certeza. Vamos ter mudanças o quê? Sintáticas. De sentido, não. Mas vamos ter mudanças sintáticas, de estrutura. Um vai ser, um vai ter sujeito posposto e o outro vai ter objeto direto. Vamos ver como é que fica aqui? E vamos voltar aqui para a nossa questão. Ó, guarde isso para a hora da prova. Então, eu digo assim, ó. Há muitos problemas de gestão pública. Há muitos problemas de gestão pública. Então, o que que vai ser isso aqui? O verbo haver, ele é impessoal, ó. Ele não tem pessoa. Não tem pessoa. Ele fica na terceira pessoa de singular, tá? Terceira pessoa de singular. Muitos problemas de gestão pública. Bom, essa frase não tem sujeito. É oração sem sujeito. Mas o verbo haver é um verbo transitivo direto. Todo VTD vai ter um OD. Todo VTD vai ter um OD. Então, muitos problemas de gestão pública vai ser o quê? O objeto direto do verbo haver. Acho que já está no slide aqui. Vou mostrar para vocês, ó. O que que há, né? Então, oração sem sujeito. Não esqueçam disso, tá? Agora, posso substituir o verbo haver pelo verbo existir? Posso, posso substituir o verbo haver pelo verbo existir. Vamos lá, então. O sentido é o mesmo? Sim. Mas a sintaxe muda, muda, muda as funções sintáticas. Observem agora. O verbo existir é um verbo intransitivo. O que existe, existe. Pessoal, eu não posso existir alguma coisa. Eu posso comprar um livro. Eu posso beber uma cerveja. Mas eu não posso existir nada. Pelo contrário. Alguma coisa existe. Então, essa alguma coisa que vai existir é o sujeito, ó. Só que ele é um sujeito o quê? Ele é um sujeito posposto. O que que ele dizia? O que que ele dizia um sujeito posposto? É um sujeito que vem depois do verbo. Ele está aqui, ó. Ele é posposto. Ele está depois. O verbo está aqui, né? O verbo está aqui, ó. Ele vem depois do verbo. Então, muitos problemas de gestão pública, por que que é? Existem e não existem. Por que sujeito plural, verbo plural, ó. Existem. Existem. Agora, outra pegadinha que as bancas colocam, tá? E se eu construir uma locução verbal com o verbo auxiliar, né? Aqui eu vou ter o verbo auxiliar. Aqui, ó. Aqui nós temos o verbo auxiliar, né? E aqui eu tenho o verbo principal. Isso é uma locução, né? Principal. Deve haver. Deve haver. A impessoalidade, ó. A impessoalidade do verbo haver, ela vai para o verbo auxiliar. Então, é deve no singular, ó. Deve haver muitos problemas. Já no segundo caso, a pessoalidade, a pessoalidade do verbo existir, leva o auxiliar para o plural, ó. Portanto, devem existir muitos problemas de gestão pública. Pessoal, não quero ninguém errando esse tipo de questão na hora da prova, tá? E vai cair uma questão dessa. Mas, acontece que a banca pode ser malévola. O que ela pode fazer? Olha só aqui, ó. Ela pode pegar o verbo haver e usar o verbo haver quando ele for pessoal. Quando ele não significar nem existir, nem indicar outra coisa que seja impessoalidade, ó. Então, como é que ficaria aqui, ó. Aqui eu tenho, ó. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho sujeito. Olha só aqui o sujeito, ó. Ó, eu, eu, aqui está o sujeito, ó. Eu hei de conhecer a Ásia. Vocês hão, ó. Vocês hão de passar no concurso. Eles haviam, ó, plural, ó. Haviam lido a apostila. Mas, professora, claro, aqui está o sujeito, ó. Eles haviam lido. Eu havia lido. Né? Então, não podemos tirar isso de mente, ó. O verbo haver, ele pode ser pessoal. E se ele for pessoal, ele vai ter um sujeito, ó. Eu, tu, ele, nós, dois, eles. Mas, também pode ser uma outra palavra. Maria, Pedro, ó. Por exemplo, Pedro e Roberto haviam lido a apostila. Poderia ser também, né? Perfeito? Então, não quero ninguém errando esse tipo de questão na prova. Vamos lá, pessoal. Verdadeiro e falso. A frase. Os computadores são melhores do que nós. Na hora de resolver equações ou manipular grandes quantidades de dados. Por exemplo. Essa expressão aqui, né? A frase expressa uma relação de comparação, ó. Relação de comparação. Olha aquela tabelinha lá das conjunções, né? São melhores do que, ó. Do que eu estou comparando. O que eu estou comparando? A, a, os computadores com os seres humanos, né? Na hora de resolver equações ou manipular grandes quantidades de dados, né? Então, eles são melhores do que nós. Então, está comparando os computadores a quem? A nós. Então, portanto, é uma comparativa. Uma oração comparativa. Seguindo. Em. Se ele usasse mais eletricidade, precisaríamos comer mais. Mas, para nossos antepassados, não era simples conseguir alimento. A conjunção destacada introduz uma frase. A conjunção destacada, o mas, né? Uma frase que expressa a ideia de oposição. Vamos lá. Mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Já decoraram o trenzinho aí? Sim. Ela é o quê? Ela é adversativa. É uma conjunção adversativa. O que ela faz? Ela marca uma oposição, um contraste, uma quebra de expectativa. Pessoal, memorizem todas. Mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Perfeito. Na frase, além disso, a sobrevivência humana não exige precisão absoluta. O termo destacado pode ser substituído pela conjunção, contudo, sem prejudicar o significado do texto. Ah, vamos lá, vamos lá ver. Além disso. O que é além disso? Além disso é uma expressão que eu utilizo para acrescentar alguma informação. né, acrescentar, acrescentar alguma informação, né? Eu vou adicionar alguma informação, eu vou acrescentar um dado, uma informação, um exemplo, enfim, para argumentar o meu texto, para fazer que o meu texto progrida, ele possa ter uma progressão. E o contudo? Pessoal, o contudo já foi aqui, ó, contudo é igual a mais, ó. Que é o quê? Que é oposição, ó. Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto. Então, não faz sentido. Uma aditiva, né, uma expressão que vai acrescentar alguma informação, com uma que vai trazer ideia de oposição. Então, não vai fazer sentido, né? Ó, poderia ser o quê? Além disso, né, que já está ali, ademais, ademais, além disso, né, então, vamos lá. Em, pense no rádio do seu carro, pense no rádio do seu carro. Ele está no modo indicativo? Vamos, 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 vamos olhar. Modo indicativo, vamos pegar o verbo, então, pensar, né, ó. Pensar. Ó lá, tem que fazer tudo. O aluno faz no cantinho da prova, rapidamente, né. Presente. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Não, né. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Não. Presente, né. Futuro, amanhã, eu pensarei, tu pensarás, ele pensará. Não. Futuro do pretérito, eu pensaria, tu pensarias, ele pensaria. Não. Pretérito perfeito, ontem. Ontem eu pensei, tu pensaste, e ele pensou. Não. Pretérito imperfeito, eu pensava, tu pensavas, ele pensava. Não. Pretérito mais que perfeito, eu pensara, tu pensaras, e ele pensara. Então, não está, ó, já estou, não está, ó, no modo indicativo. Não está no modo indicativo. Então, é falso. Mas, daí, a gente tem que descobrir que modo está esse danado aqui, né. Vamos lá. Vamos para o subjuntivo. É preciso que eu pense, que tu penses, que ele pense. Poderia ser o subjuntivo, tá, ó. Poderia, ó. Presente. É preciso que eu pense, que tu penses, que ele pense. Poderia. Mas, olha só. Vamos analisar aqui, ó. Pense no rádio do seu carro. Isso daqui não está no subjuntivo. O redator desse, desse enunciado, ele está pedindo para o leitor pensar no rádio do carro da gente. Que agora é todo digital, né. Pense no rádio do seu carro. Ele não está pedindo, ele não está fazendo uma solicitação. Ele não está interagindo com o leitor. Então, esse modo, o que que ele é? É o modo imperativo. Imperativo. Que se confunde com o presente do subjuntivo. É preciso que eu pense, que tu penses, que ele pense. Cuidado, tá. É apenas uma coincidência. Esse verbo está no modo imperativo, ó. Afirmativo. Que não tem negação, né. Afirmativo. Afirmativo. Imperativo, afirmativo. Perfeito. Perfeito. Então, muito cuidado que vai ter questãozinha desse tipo na hora da prova. Só voltando ali para os conectores, fazendo uma pequena revisão das coordenativas, tá. Aditiva. Ana vai à praia e convidará. Ana não vai à praia nem convidará. E nem. Aditiva. Adversativa é aquele trenzinho que eu já mostrei ali para vocês, né. Mas, porém, todavia, contudo, nem tanto, entretanto. Vou marcar oposição. Contraste. Alternativa vai mostrar alternância. Ideia de alternância. Ana, ou vai à praia ou vai à academia. Explicativa, eu vou explicar uma situação, né. Vou dar uma explicação. Ana vai à praia porque o sábado está ensolarado, ó. Pois e por quanto, a banca pode ser malvadinha aqui, ó. Ela pode botar o por quanto, que é uma conjunção já arcaica, não se usa muito mais, né. Mas, ó, por quanto é igual a por quê, ó. Já vou botar uma aqui que confunde muito, ó. Com quanto, com quanto é igual a embora, ela é concessiva. Anota isso aí no cantinho, no caderninho de vocês, ó. Embora, ainda aqui, ó. Com quanto. Com quanto ela é concessiva. E por quanto ela pode ser explicativa, mas ela também pode ser causal, né. E a conclusiva, o sábado está ensolarado, ó, portanto, conclusiva, né. Logo, Ana irá à praia. Então, Ana irá à praia. Então, posso substituir, portanto, por logo e então? Posso, porque elas são equivalentes, ó. E a banca sempre pede as equivalências, tá. Equivalências. Equivalências. Elas são equivalências, né. Elas são equivalentes. Equivalências. Perfeito. Vamos lá, então. Ah, aqui o modo subjuntivo, para o aluno não esquecer, tá. Olha a chavezinha lá, ó. O modo subjuntivo, eu tenho três tempos mais usados, né. Mais usados. Quais são os três tempos? Eu tenho o presente, eu tenho o futuro e eu tenho o pretérito imperfeito. São só três, né. E qual é a chavezinha que eu uso aqui? A chavezinha, né. Chavezinha amarelinha, né. Vamos lá. É preciso que eu... Qual é o verbo? Estudar, ó. É preciso que eu estude, que tu estudes, com esse aqui, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Cuidado que é estudemos, não é estudamos, tá. Porque é subjuntivo. Futuro. Quando. Quando eu, ó. Estudar. Quando tu estudares. E quando ele estudar. Vocês perceberam que a primeira e a terceira pessoa são iguais, ó. Ó. Primeira e a terceira pessoa são iguais, né. Vamos lá então. Então, e o pretérito imperfeito do subjuntivo. Se eu. Se eu estudasse. Se tu estudasses. Tem um Szinho aqui, ó. E se ele estudasse, ó. Primeira pessoa é igual a terceira pessoa também, né. E outra observação legalzinha aqui, pra vocês levarem pra prova, ó. S. S. Dois S's. Dois S's, ó. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, tá. Legal, pessoal? Muito bem. Não vão errar o subjuntivo. É preciso que eu... Verbo falar. É preciso que eu... É preciso que eu fale, né. É preciso que eu fale alguma coisa. É preciso que nós falemos, não é? Nós falamos, é subjuntivo ainda. Isso é presente, né. Agora vamos para o futuro. Quando eu falar alguma coisa. Quando nós falarmos alguma coisa, né. Agora vamos pro pretérito imperfeito e subjuntivo. Se eu falasse alguma coisa. Se nós falássemos alguma coisa. Então é isso aí, né, pessoal. Tranquilo aí um exercício pra gente ir testando, né. Lembrando aqui, pessoal, olha só. Que... Que... Vou botar a canetinha aqui pra escrever. Opa, pulou aqui. Deu um problema. Agora voltou. Voltou. Vamos lá, então. Então não esqueçam que essas duas aqui, ó. Elas são presentes do subjuntivo. É preciso que eu fale que nós falemos, né. Essas duas aqui são... Futuro. Quando eu falar, ó. Aqui também tem a questão da correlação verbal. Quando eu falar alguma coisa, todos saberão. Se eu falasse alguma coisa, todos saberiam. Então, quando eu falar, vai para o futuro do indicativo. Eu saberei, eles saberão. Se eu falasse, vai para o futuro, mas daí do subjuntivo, né. Do... Do indicativo, pretérito, imperfeito e subjuntivo. Desculpa, do indicativo. Saberiam. Eu saberia, tu saberias, eles saberiam. Tem as correlações verbais. Não esqueça das correlações verbais. Só repetindo aqui, porque... Truncou ali, olha só. Quando eu falar, ó. Quando eu falar, presente do subjuntivo, faz correlação com o presente do indicativo, ó. Quando eu falar, todos saberão. Se eu falasse... Qual é a correlação? Então, futuro do subjuntivo, futuro do pretérito, do modo indicativo, ó. Todos saberiam. Eu saberia, tu saberias, eles saberiam. Perfeito. Vamos seguindo, então. Pessoal, se cair, por exemplo, na hora da prova, imperativo. O que o aluno vai fazer? Vai confiar na memória? Não. Ele vai pegar o verbo, no infinitivo. Ó, como é que eu formo... O mais difícil é o imperativo afirmativo. É o mais difícil, tá? Para que que eu uso o imperativo mesmo? Para dar ordem, para fazer um pedido, um conselho, um convite, né, ó. Estude mais essa matéria. Pegue aquele livro. Leia mais artigos de opinião. Venha à minha festa. Todos esses verbos estão no imperativo, né? Afirmativo. Lembre que não, o sujeito é sempre oculto, tá? O sujeito não aparece aqui. Pela própria estrutura do verbo, eu sei qual é o sujeito. Vamos observar aqui, ó. Como é que eu faço? Eu pego o verbo no infinitivo, corto o R. Ó, corto o R. O que que sobrou aqui? Estuda. O estuda vai ser o tu. Depois do tu, vem o você. O mais importante é vocês pegarem o tu e o você, tá? O eu não, ó. O eu não existe no imperativo. Não tem eu. Então, o que que vai sobrar aqui? Vou pegar o estuda, ó. E vou botar no tu. Então, estuda tu. E o você vai ser o oposto. Estude você. Quer ver como é que fica? Olha só aqui, ó. Corto o R. Corto o R. O eu não existe, como eu falei para vocês, né? O eu não existe. O eu não existe no imperativo. Então, começa com o tu, ó. Começa com o tu. Vamos lá. Estuda tu. Estude, ó. Estude você. Estudemos nós. Agora, volta para o A, ó. Então, o que que vai ser o A? Vai ser somente a segunda pessoa. O tu e o vós. O tu é a segunda pessoa do singular. Né? Do singular. E o vós é a segunda pessoa do plural. O resto vai ser tudo E, ó. É uma maneira mais fácil para você conseguir acertar a questão de prova, tá? Na hora do imperativo. E se não for o verbo da primeira conjugação, ele vai ser de segunda e terceira, que vão ser iguais. Olha só aqui, ó. Corto, né? Corto o R. Eu não existe, né? O que que sobrou aqui? Escreve. O escreve vai ser sempre o tu, ó. Então, ó. Escreve tu, agora muda. Escrevamos nós, escreva você, escrevamos nós. Escrevei vós, vai ser igual, ó. Segunda pessoa, escrevam vocês, ó. E os alunos acham que essa é a maneira mais fácil, né? De acertar. Então, não confio na memória, faça no cantinho da prova isso aqui, tá? Porque tem questões que complicam. Tem questões que complicam isso aqui. Legal, pessoal? Então, só para recapitular aqui, ó. Do A, quando a vogal temática, quando a vogal temática for A, ó, aqui é a vogal temática, ó. Ela for A, as demais pessoas vão ser E. Com exceção da segunda, né? As demais vão ser E. Se a vogal temática é E, ó, o que que vai acontecer? Ou I, o que que vai acontecer? A vogal temática E e I, né? Ela vai, o E, né, vai ser A. É o contrário. Ó, percebam que aqui vai ser o contrário. A vogal temática vai alternar de forma diferente. Ó, lembrando que esse aqui é o imperativo afirmativo. Pessoal, é o verbo mais difícil de conjugar na língua portuguesa. O modo mais difícil de conjugar na língua portuguesa. É o mais, ó. Vou botar aqui, pessoal. É o mais. É o mais difícil. É o mais difícil, tá? Portanto, estude isso aqui porque a banca gosta do mais difícil. Agora, vamos pegar o imperativo negativo. A gente pensa que o negativo é sempre o mais difícil, né? Ah, o que é negativo é o mais difícil. Não. O negativo é mais fácil, quer ver? Na hora da prova. Vocês vão pegar o presente do subjuntivo, do verbo, né? Vão pegar o estudaram. Como é que é o presente do subjuntivo do verbo estudaram? Agora, a gente já viu isso ainda há pouco, né? É preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis e que eles estudem. Pega isso aqui, tá? Tem imperativo no... Tem imperativo? O eu no imperativo é a primeira pessoa? Não. Não tem. Então, o eu não existe no imperativo. Então, o que é que eu faço? Eu passo ele para cá, coloco o não na frente, ó. Não. Estudes. E coloco o tu depois, ó. Porque o tu é o sujeito, ele vem sempre depois do imperativo, né? Então, não estudes tu. Não estude você. Perceberam que aqui, pessoal, no negativo, ó, não tem variação de vogal temática. Vai ser sempre e, ó. Tudo vai ser e. Não vai ter variação do e para o a, nem do a para o e. Então, como é que ficaria? Tranquilo. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós. Não estudei vós, nem estudei vocês. Legal, ó. Só isso. Então, né. E quando é que eu uso imperativo negativo? Se a banca perguntar? Ó. Uma proibição, ó. Não estude esta matéria. Jamais corram à noite. Nunca abra aquela porta. Não estude. Aqui estão os sujeitos relacionados, ó. Estão os sujeitos. Aqui é tu, né? Aqui é você, aqui são vocês, plural, né? Então, tem que saber que a banca pode perguntar qual é o sujeito, tá? Então, aí. Questãozinha. Em relação ao emprego dos verbos no primeiro quadrinho, há cinco formas, formas verbais, né? Só colocou formas verbais, ela nem disse, né? Ela quer saber se é imperativo negativo, indicativo, subjuntivo, imperativo afirmativo. Isso aqui é uma tirinha da Amafalda. A gente sabe que ela é muito crítica e ela vai fazer uma crítica com relação a alguma coisa. Vamos observar aqui, ó. O que está escrito? Use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? Ela pergunta. O que eles pensam que nós somos? Aqui ela está falando, né? Balão de fala. Aqui é balão de pensamento. Aqui ela está pensando. E o que nós somos? É uma reflexão que ela está fazendo. Uma questão o quê? Existencial, né? É uma questão existencial. Existencial. Aí ela muda o canal da televisão, daquelas televisões antigas ainda, que a gente mudava com um botão, né? Aí aqui. Os malditos, ainda pensando, ó. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Quem são os malditos? São as empresas que vão produzir o quê? Publicidade, provavelmente, é uma crítica à sociedade de consumo, né? Vamos lá, então. Agora vamos passar para a parte gramatical. Então, ó. Use. A televisão está pedindo para a gente usar algum produto, né? Compre algum produto. Beba algum refrigerante, por exemplo, né? Então, estão todos no imperativo. Tem negação aqui? Existe uma estrutura de negação nesse enunciado aqui? Não. Não tem estrutura de negação. Então, vai ser o quê? Imperativo afirmativo, né? Imperativo. Mais uma. Aqui uma professora, o aluno, né? Escreva na lousa a palavra ética. A professora está pedindo. Escreva. É uma ordem. Ela está dando uma ordem. Então, esse escreva está no imperativo, né? Está no modo imperativo. Está no modo imperativo. No modo imperativo. Muito bem. Daí, o aluno diz, roubaram os dias, professora. Legal, né? É uma reflexão sobre a questão ética, né? Uma questão ética do roubo, né? Vamos lá, então. Na charge, caso a professora tratasse o aluno por tu, segunda pessoa, né? Do segunda pessoa do singular, tu. Sua fala seria corretamente. A fala de quem? A fala do personagem, né? Do aluno. Seria o quê, ó? Escrevas, escreveis, escreveis, escrevais, escreve. Pessoal, não tem que adivinhar, tá? Vai lá, pega o verbo escrever. Corta o R. Corta o R. Cortei o R. O que que sobrou? Escreve. O escreve vai ser sempre o tu. Sempre, o imperativo sempre começa com o tu. Então, escreve tu, ó. Escreva você. Então, escreve você. Escreve na lousa. Escreve. Porque aqui, ela está usando o escreva você, ó. Escreva. Então, a professora, ela trata o aluno. Nós aqui em Florianópolis, nós usamos o tu. Mas, na grande maioria do Brasil, praticamente na totalidade, as pessoas usam você. Então, aqui, a professora, escreva você, ó. O sujeito aqui é você, né? E aqui, a banca está pedindo o sujeito tu. Escreve tu. Perfeito. Vai cair questãozinha, ó. Eu estou imaginando que vai cair, tá? Aqui, eu fiz um materialzinho para vocês. Vocês vão fazer, só vou fazer a primeira, né? E aí, vocês vão fazer em casa, para facilitar. Retirar a bandeja do suporte. É um manual de instruções. A gente sabe que o manual de instruções, isso aqui é de uma geladeira, né? É, o manual serve para instruir. Então, esse texto, esse texto tem a tipologia, ó. Mais uma dica de tipologia. Tipologia, que é uma questão que também vai cair, tá? Tipologia, o quê, ó? Injuntiva, ó. Injuntiva. Ou, ela tem outro nome. Ou, instrutiva. Que é um texto que vai mostrar procedimento. Vai ensinar alguma coisa. Então, isso é tipologia, tá? E qual é o gênero? Já vou antecipando aqui. E o gênero? Como é que esse texto se aparece para nós? Qual é a função sociocomunicativa desse gênero? É um manual, né? Como é que é o documento? Como é que ele aparece para a gente? Como é que é o documento, né? Ele é o quê? É um manual de instrução. É um manual de instrução. É um manual de instrução. Manual de instrução. Então, isso é gênero. E qual é a tipologia do manual de instrução? Tipologia injuntiva ou instrutiva. Porque ela vai ensinar. Então, lá no manual de instrução, está escrito assim, ó. Retirar a bandeja. Retirar a bandeja. Se o manual fosse inscrito na segunda pessoa, ou usando o você, que é um pronome de tratamento, como é que ficaria? Lembra, ó, você não é pronome pessoal do caso reto, tá? Você é um pronome de tratamento. Como é que ficaria? É retire tu ou retira tu? Retirar, retira tu, retire você. Passar um pano úmido. Passar. Corta o R aqui, né? Corta o R, o que sobrou? Passa. Passa tu, passe você. Encher. Corta o R aqui. Enche tu. Opa, enche. Enche o compartimento. Enche tu, encha você. Encha o compartimento. Dividir o espaço interno. Dividir. Divide tu, divida você. Por apenas água filtrada. Olha só como é que é a conjugação do verbo por, ó. Põe tu, põe a você, ponhamos nós. Põe de vós, ponham vocês. Então, põe apenas água filtrada no reservatório e ponha apenas água filtrada no reservatório. Pessoal, não vamos errar isso aqui, tá? Não vamos errar. Mais uma questãozinha. As palavras depósitos, método e áfrica são acentuadas graficamente por uma mesma regra. Depósito, método, áfrica, sim. Todas proparoxítonas. Todas palavras proparoxítonas e as proparoxítonas são todas acentuadas, né? O grafema S. O que é grafema? A letra, né? Grafema é letra. E o que é o som? Fonema. Som, ó. Som é fonema. Som é fonema. E a letra é grafema. Então, o grafema, né? A letra S representa o mesmo som nas palavras solo, ó. S, s, solo. Sim, solo. Pen, s, 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 pensava, ok. E precisa, não. Aqui é o fonema Z. Eu não digo precisa, eu não digo precisa, eu digo precisa. Então, está errado. Portanto, é falso, né? É falso. As palavras artefatos, gazela e datação são oxítonas. O que é uma palavra oxítona? É uma palavra cujo acento tônico recai na última sílaba. Artefatos, paroxítona. Gazela, paroxítona. Datação. Sim, datação é oxítona. Mas gazela e artefatos são parox. Paroxítonas. Paroxítonas. Portanto, o item está errado, né? Mais uma. As palavras machados, pesquisa e marrocos, contém, ó. Por que que tem esse acento? Acento diferencial, ó. Acento diferencial. Porque o verbo conter, ele é derivado do verbo ter. E é ele tem, eles tem, né? Ele tem singular, eles tem plural. Então, nós vamos lá. Machado. Tem dígrafo? Tem, está aqui, ó. Machado. É isso aqui, ó. Essas duas letras tem um só fonema. Fonema X, né? Machados. Pesquisa, ó. Q e U. Essas duas letras, a gente chama isso de dígrafo, tá, ó. O que que é um dígrafo? Dígrafo. 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 É quando duas letras têm o mesmo som. Produz um som, apenas um som, né? Então, Machado é um dígrafo. Pesquisa é um dígrafo. E Marrocos. R. Ó, aqui também, duas letras vai ser um dígrafo. Então, está certinho, né? Correto, está perfeito, está bonitinho. Né? Vamos lá. As palavras fósseis e semelhantes têm mais letras do que fonemas? Ó. Se tiver dígrafo, pessoal, é claro que vai ter mais letras do que fonemas. Então, ó, fósseis têm uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras e seis fonemas. Sete letras e seis fonemas. Semelhantes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze letras. E quantos fonemas? Nove. Mas, professor, sim, aqui nós temos dois dígrafos, ó. O LH e nós temos o AN. Cuidado que aqui nós temos um dígrafo que é a pegadinha da prova, tá? É um dígrafo, dígrafo vocálico. É um dígrafo vocálico. Esse aqui é consonantal, né? Ó, isso aqui é consonantal, porque são consoantes. Isso aqui é vocálico. Ah, mas olha só, por que que é? Porque esse N não é pronunciado. Ele é representado assim, ó. É um A com o T, ó. AN. Semelhante. AN. Antes. É representado assim, né? Então, perfeito, né? Beleza. Tranquilo, né? Verdadeiro. Aqui, eu mostrando aqui, ó. Os dígrafos, né? Os dígrafos. Ó. Esses são consonantais, né? Ó. Chave. Malha. Aqui faltou botar o N junto, tá? O N é pintadinho. Ó. Gui. Guitarra. Eu não falo gui-tarra. Eu falo guitarra. Eu não falo aquilo. Eu falo aquilo, ó. São duas letras com apenas um som, né? Carro, ó. Massa. Crescer. Embora, em alguns lugares do Brasil, as pessoas digam nascer. Mas, é um dígrafo, né? Só tem um som. Nasça. Exudar. E exceção, né? Cuidado com esses aqui, ó. Esses dígrafos vocálicos aqui, ó. Então, ó. Â. Â. Ó. Lâmpada. Isso aqui é um dígrafo, ó. São duas letras, mas só tem um som. Canto. Isso aqui é um dígrafo. São duas letras, mas só tem um som. Tempo. Como é que eu representaria esse tempo? Seria mais ou menos assim, ó. O E com o T. O T. Tempo. Beleza. Vamos lá. Com relação à acentuação gráfica, ó. Eu tenho um pensamento, uma premonição aqui na minha bola de cristal, que vai ter uma regrinha do hiato IU, né? Regrinha do hiato IU. Cuidado que, pro hiato IU ter acento, eles devem ser, ó. Tem que seguir esses cinco protocolos aqui, tá? Então, ó. Eu vou já colocar aqui as palavras pra vocês, ó. Pra ficar mais fácil, ó. Ó. O U tem que ser tônico. O U ou o I, né? Deve estar sozinho ou acompanhado de S. S pode, tá? Só não pode Z. Z não pode. Sozinho. Tem que ser tônico. Não pode ter NH depois. Então, bainha não tem acento por isso. Não pode ter ditongo antes, como boca e uva, né? E nem pode repetir vogal. Então, lá, Luiz, por que que Luiz não tem acento? Porque Luiz é com Z, ó. A regra diz que pode ser com S, ó. Então, Luiz com Z não tem acento. Luiz com S vai ter acento. Se vocês olharem lá, São Luiz do Maranhão, o Luiz vai estar escrito com S, né? Ah, mas o meu tio é o tio Luiz. Ele foi registrado com Z. Então, o nome dele não vai ter acento. Porque ele foi registrado, né? Sem acento. Pais não tem acento. País tem acento. País, ó. País não. Porque isso aqui é um ditongo. Ditongo não se separa, né? E assim vai indo, né, pessoal? Seguindo. Cuidado aqui, ó. Existe uma outra possibilidade de eu tirar esse acento e essa palavra ter sentido? Vou tirar esse acento aqui, ó. Ultima? Sim, ó. Ele ultima. Aí o verbo ultimaro. Eu ultimo, tu ultimas, ele ultima. Eu biografo, tu biografas, ele biografa. Eu dialogo, tu dialogas, ele dialoga. Eu filosofo, tu filosofas, ele filosofa. Eu fotografo, tu fotografas. Por que eu estou mostrando isso aqui, pessoal? Porque eu já vi questões, não foi da banca de vocês, né? Mas já vi que estão mostrando esse tipo de abordagem, né? E os ditongos abertos. Cuidado, tá? Isso aqui teve inovação. Antigamente, antes do último acordo ortográfico, o oi, o oi, o el e o e eram sempre acentuados. Agora não são mais. Não são mais quando? Quando a palavra for paroxítona. Quando ela for paroxítona. Então vamos lá. Oi. Herói tem? Tem. Ela é oxítona. Cowboy tem? Tem. Ela é oxítona. Troféu tem? Tem. Céu, monossílabo tônico. Aqui não é oxítona, tal. Céu, véu e léu não são oxítonas. São o quê? Monossílabas tônicas. Mas são formadas com os ditongos abertos. Oi, el e ei. Então pode, né? Coronéis, sim. Pastéis, sim. Anéis, sim. Então, mas olha onde é que tá o perigo aqui, ó. Heróico. Herói? Tem. Porque ele é oxítona. Mas o heróico, ela não é mais oxítona. Ele é paroxítona. Então, o heróico não tem mais. Ideia, ó. Paroxítona. Então, não tem mais. Então, heróico e ideia não tem mais acento, tá? Bom. Ó, ideia. Assembleia. Boleia. Não tem mais, ó. Heróico. Estreia. Jiboia. Não tem mais. E paranóico. Não tem mais. Por que que eu botei essas palavrinhas? Porque são, essas palavrinhas costumam cair em prova. Por que que eu botei aqui? Por que que elas não têm? Que embora elas tenham ditongo aberto, o ditongo aberto, elas são paroxítonas. E a regra, agora do último acordo, ela diz que não pode ser mais paroxítona. Certinho? E aí, mesma regra ou regra diferente, ó. A banca de vocês também traz essa abordagem. Ela pergunta se as palavras são acentuadas pelo mesmo motivo ou motivos diferentes, né? Gráfico e médio. Gráfico. Gráfico para paroxítona. Gráfico. E remédio. Paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada em ditongo, né? Então, regras diferentes. Aqui, essa questão, ah, mas professora, não posso dividir remédio. Olha, alguns gramáticos são a favor dessa divisão. Mas não é a posição majoritária. É um pequeno grupo que acha que aqui tem um hiato. Mas, na realidade, a grande maioria acha que isso aqui é um ditongo. E ditongo eu não separo. Hiato eu separo, mas o ditongo eu não separo. Remédio, né? Fenômeno e próximo. Sim, as duas são? Proparoxítonas, né? Amazônicas, altíssimas e pássaros. Proparoxítonas, as três. Metálica, acúmulo são proparoxítonas. Mas, móveis? Não. Como é que eu, como é que eu, como é que eu, como é que eu justifico o acento em móveis, hein? Como é que eu justifico o acento em móveis? I. Móveis. Paroxítona terminada em ditongo. Incluíram, inúmero. Inclu, i. Opa. Inclu, iram. Regra do hiato, i, u. Inúmero é proparoxítona. Meteorológica, científico. Conteio. Com, 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 tei, neres. Proparoxítona. Proparoxítona. E, idiomática, construída é diferente, ó. Então, aqui são três regras diferentes, ó. E, idioma, e, i, di, o, ma, tica. Proparoxítona. Constru, i, da regra do i, u, ó. Aqui é a regra do hiato, ó. Do hiato, i, u, né? Ele é tônico, forma a sílaba sozinha, não tem negar depois, não tem ditongo antes, se não repetir o vogal. E língua, é o que é língua? É uma língua. É uma paroxítona terminada em ditongo. Paroxítona terminada no rouxinol, né? No ditongo. Certinho? Bom, pessoal. Deixa eu botar aqui agora. Botar a minha imagem. A gente vai fazer uma pequena... Certinho? Muita confusão, muito conteúdo. É claro, a gente está fechando agora todo o curso, né? Todas aquelas regras, todos os segmentos gramaticais para a gente chegar lá na hora da prova e ter certeza, né? Na hora de responder a questão. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Em seguida, a gente vai olhar a questão de pontuação, questões sintáticas. Certinho, pessoal? Então, até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.